Olá, meu nome é Virgo de Dança. Regina Garcia. A gente vai fazer uma aula de global, fazendo um vídeo do Daniel Ribeiro e da Thais. O primeiro que a gente vai fazer é uma abertura dupla com caminhada. Como é que faz isso? A gente vai fazer a abertura com teculpa. A gente leva para trás e volta. E aí a gente leva de novo a dona para trás e para frente e volta. E quando voltar dessa vez e ela vai caminhar. De novo. Fez paz. Abriu. 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 E paz. Ok? . . . . . .